Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou começar um vlog pra vocês na parte da tarde. Hoje eu desisto... Mãe! Oi? Eu vou brincar lá fora. Quer brincar lá fora? Pode brincar. Brincar lá fora. Vai! Hoje é sexta-feira e eu tô fazendo um dia inteiro sem televisão pra eles. Sem desenho, sem nada. Só, gente, que a casa tá uma bagunça. Eu não almocei até agora. Ó, todo mundo me puxando. Todo mundo me puxando. O que você quer, querendo? Querendo! Essa. Aí eles não ficam intertidos com nada e fica todo mundo me requerendo. Descabelada demais, gente. Agora é duas horas da tarde e eu tô muito cansada. O Guilherme, ele tem uma necessidade gigantesca de desenho, de assistir desenho. Isso é desde o bebezinho. E o dia que eu resolvo desligar a televisão é um desastre. O Guilherme fica muito estranho quando eu desligo a televisão. Ele, sabe? Ele fica agitado, fica procurando o que aprontar. Parece que ele tem necessidade de ficar aprontando. Eles têm que entender que tem momentos que não dá pra assistir televisão. Tem que aprender a lidar com os sentimentos, com as emoções, com as frustrações, com tudo. Sem desenho pra poder consolar, não é verdade? Eles vão deixar a criança muito estagnada, muito parada, né? Então, que gasto de energias. Vamos extravasar. Porque hoje é sexta-feira e mesmo com essa cara de louca, hoje eu não consegui tomar banho de manhã porque eu precisava lavar banheiro, tinha umas coisas pra fazer. E aí não deu pra poder tomar banho e lavar meu cabelo, enfim. Aí tô desse jeito aqui, linda e maravilhosa. Música Música Tchau! Vai brincar, Vi. Vai brincar com os meninos. Vini, brinca 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 com os meninos. Não só brincadeiras estruturadas, mas o brincar livre é fundamental para as crianças. Vocês viram que o Rafa e o Rafa e o Guilherme estavam brincando sozinhos do jeito que eles queriam brincar, à vontade. Eu só interferi porque o Vinícius estava de fora e eu fiquei com dó. E a inclusão começa com os meninos e a inclusão e a inclusão e a inclusão e a inclusão começa com os meninos. Agora eles estão tão cansados. Agora eles estão brincando com os meninos. Ai, gente, deixa eu sentar um pouco que eu estou morta. Gente, são quatro horas da tarde e eu estou exaustada. Nossa, minha perna está latejando. De tanto, acho que eu nem sentei direito hoje. Só para comer. As crianças estão brincando ainda lá fora. Brinca um pouco, briga um pouco. É assim. O Rafa quer brincar com o Guilherme, o Gui sai correndo dele. É uma beleza. Gente, criança é isso aí. Criança grita, criança faz bagunça. Tem muita energia. E eles precisam extravasar essa energia. Precisa gastar. E nós, como pais, a gente tem que repensar o que a gente está fazendo com as nossas crianças. Será que a gente não está deixando eles tempo demais nos eletrônicos? Para a gente não ter trabalho de não ficar cansada assim, igual eu estou hoje. A infância de alguns anos para cá está totalmente terceirizada. A criança não brinca, a criança não corre, a criança não pula, a criança não faz nada. Ela fica simplesmente com o celular na mão o dia inteiro. É mais fácil colocar um celular na mão para ficar quietinho. E aí eu impeço ele de lidar com essa frustração. Porque ele quer brincar com o irmão, o irmão sai correndo. De propósito. O Guilherme faz isso de propósito. Para ver ele bravo. Aí foi lá atrás. E na vida adulta como será? Como que ele vai lidar com as frustrações? Como que vai lidar com as emoções? É na infância que se aprende, gente. A infância é o alicerce de tudo. Tudo em exagero faz mal. Tudo em excesso faz mal, né? Eu fico realmente muito triste de ver os pais tirando a infância dos filhos. A infância verdadeira, que é correr, se sujar, brincar com água, brincar com terra, brincar com areia. Sabe? Estravasar. Eu cancelei o Facebook por causa disso. Para ter mais tempo com meus filhos, com a minha família. Para não ficar ali toda hora olhando, sabe? Aquela necessidade de olhar. Porque vicia mesmo, gente. Se torna um hábito. E é um hábito muito ruim. Que as famílias estão cultivando. E está destruindo lares. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixar aqui nos comentários a sua opinião. Como que é na sua casa. Se você também controla o tempo dos eletrônicos aqui por aí. Ou se você não conseguiu ainda estabelecer uma rotina. Como que é aí na sua casa? Me conta. Gente, então é isso. Fiquem com Deus. Um super beijo. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal se não for inscrito. Compartilhar com seus amigos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.